O Superior Tribunal de Justiça realiza entre os dias 2 e 5 de junho o Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. A edição de 2020 será feita por meio de apresentações ao vivo transmitidas pelas redes sociais do STJ e contará com a participação de ministros do STJ e representantes do Poder Judiciário. As lives terão como tema a sustentabilidade e a internalização dos objetivos do desenvolvimento sustentável nas instituições de justiça e demais poderes da União contextualizados à realidade da Covid-19. Nos dias 2 e 3 de junho as lives serão às 11 e às 19 horas, no dia 4 às 11 e às 18 horas e no dia 5 às 15 horas. Confira no site do STJ na aba de eventos os palestrantes e outros detalhes de cada painel que será apresentado.